UCI, World Championship, último dia, ciclismo de estrada, eles estão na estrada nesse momento. Falar sobre grana, dinheiro, por algum motivo no ciclismo se fala muito pouco em dinheiro. Em outros esportes é quase que um livro aberto. Todo mundo sabe quanto que é o contrato do piloto de Fórmula 1, do jogador de futebol, jogador de tênis, a premiação do piloto de moto. No ciclismo parece que ninguém fala de dinheiro, a impressão que dá é que ciclista pode viver de brisa, sem dinheiro. E aí o CI, que deveria ser a entidade que se preocupa com a promoção não só da visibilidade, mas do retorno financeiro para o profissional do ciclismo, parece que eles endossam que ciclista não precisa ganhar dinheiro. Eu fiquei negativamente surpreso quando eu olhei a premiação dos ciclistas. Quanto que um ciclista ganha para se tornar campeão mundial? Todos os valores que eu vou falar são em euros, então se eu confundir em algum momento a força do hábito, se eu falar em dólar, eu arredondeio os números e homens e mulheres ganham exatamente o mesmo valor para os mesmos eventos e para as colocações. Distribuição total, 237 mil euros, exatamente, é o total, não é um ciclista, o que já parece um número muito baixo para o nível mundial. Ciclismo de estrada profissional, o ganhador 7.600 euros, medalha de prata 5.300, medalha de bronze 3.000 euros. Quem ganhar a medalha de ouro nesse momento que está lá competindo, o cara vai ganhar 7.600 euros, o que mal dá para comprar a bicicleta que ele está competindo. Sub-23, 3.800, 2.600, 1.500 euros. Júnior, 1.500, 1.100, 1.700. Uma pausa para o Júnior, 700 euros para o terceiro colocado, vamos imaginar que você está investindo, uma família está investindo tudo no futuro profissional do atleta para ele se tornar campeão mundial. Ele fatura a medalha de bronze do campeonato mundial da UCI, o que já é quase garantido que ele vai se tornar, vai ser contratado por uma ótima equipe. Ele volta para casa com um cheque de 700 euros? E o UCI tem alguma coisa muito estranha com essa premiação. Enfim, contra-relógio individual, 3.800 euros, 2.300 euros, 1.600 por medalha de bronze. Contra-relógio por equipe, é o único evento que eles competem pela equipe e não pelo país, pela nacionalidade, são seis ciclistas, então o valor é dividido por seis. A primeira equipe, 33.300 euros, a última equipe, 24.000 euros. Isso quer dizer que os ciclistas da Sunweb, que faturaram a medalha de ouro, cada ciclista ganhou 5.500 euros. Considerando que geralmente só o par de roda deles custa alguma coisa próximo disso, ou seja, se o cara não faturar a medalha de ouro, talvez se ele não tivesse patrocínio, ele não teria dinheiro nem para comprar a bicicleta. Se a situação está brava lá na UCI com essa premiação, imagina no Brasil, na Venezuela, aqui nos Estados Unidos, não dá para viver de premiação da UCI. Infelizmente, talvez seja por isso que a UCI não é um título tão desejado quanto deveria. Assim que o ciclismo de estrada terminar, a gente volta para cá com os resultados. Tchau, UCI. Coloca a mão no bolso, meu. Dá dinheiro para os caras, eles merecem. Tchau, UCI.